Brasil Brasil Do meu amor Terra de nosso Senhor Abre a cortina Do passado Tira a mãe preta Do cerrado Bota o Rei Congo No condado Canta de novo Trovador A merencória A luz da lua Toda canção Do seu amor Quero ver Essa dona Caminhando Pelos salões Arrastando O seu vestido Rendado Esse coqueiro Que dá coco Foi onde Amarro a minha rede Nas noites Claras de luar Foi essas fontes Murmurantes Onde eu mato A minha sede Onde a lua Vem brincar Esse Brasil Lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil Terra boa E gostosa Da morena Cestrosa E de olhar Indiferente Brasil Samba Que dá Para o mundo Se admirar O Brasil Do meu amor Terra de nosso Senhor Abre a cortina Do passado Abre a cortina Tira a mãe preta Do cerrado Bota o rei congo No congado Canta de novo Trovado A merengore A luz da lua Toda canção Do seu amor Quero ver Essa dona Caminhando Pelos salões Arrastando Seu vestido Rendado Esse coqueiro Que dá coco Foi onde Amarro A minha rede Nas noites Claras De luar Foi Essas fontes Murmurantes Onde eu mato A minha sede Onde a lua Vem brincar Esse Brasil Lindo E Trigueiro É O meu Brasil Brasileiro Terra De samba E pandeiro Em Tireiro Soqueiro De samba Um De samba E E Inter5 Samba Tireiro Tchau.